Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o novo cantinho aqui, ó, na chácara da Prima Zei e do Alexandre C.C.B.N.s Oficial. Olha só que bacana, que legal, que fizeram aqui, colocaram um vaso aqui, ó, outro vaso ali. Choveu, né? Mas olha esse caminho pra gente chegar até lá. Ó, tem essa árvore aqui, ó, que é o pé de açaí. Muito bonito. Ó, a gente vai pisando aqui, não pisa na grama, não, suja o pé. Tem um vaso aqui também, tem umas plantas aqui exóticas. Olha que legal, que gostoso que ficou esse cantinho aqui, ó. Ah, eu já chamo aqui de cantinho de namorar. Estão falando que o nome ainda tá indefinido, mas eu acho que cantinho do beijo fica bem aqui. Cantinho do beijo. O que vocês acham? Olha só que planta bonita, olha só. Já tem orquídea aqui, gente. Olha que legal, que bacana essa orquídea aqui. Já tá na época da orquídea. Olha que tem a Cosmo, que tem quase em toda a chácara. E olha só, colocaram o bloco aqui, ó, decorando aqui os blocos. E com essa planta aqui, bem bacana, eu gostei desse aqui, ó. E a gente senta aqui, ó, tem uma visão maravilhosa. Aqui da chácara, da árvore, do vento, do ar, dos pássaros, dá pra ouvir até cachorro latino. Ah, meu Deus, que legal. Só falta o beijo.